E os candidatos inscritos no programa Inglês Sem Fronteiras já estão recebendo um comunicado do Ministério da Educação sobre o resultado do processo seletivo. As mensagens estão sendo enviadas ao e-mail indicado pelo estudante no momento da inscrição, inclusive com informações específicas do curso local, sala de aula e horários. Os quase 15 mil selecionados começam o curso na próxima segunda-feira. Os estudantes que não conseguirem vaga nesta edição devem ficar atentos ao novo prazo de inscrição previsto para o início de fevereiro. Todos os detalhes estão no site isfinglessemfronteiras.mec.gov.br.